E aí pessoal, beleza? Thiago, galera, estamos na área de novo. Nós fizemos uma série de vídeos falando sobre alguns bairros daqui de Vila Velha e pediram para fazer algo um pouco diferente. Então, aqui estou eu, vou fazer um bairro que é muito conhecido aqui em Vila Velha. Mas antes de tudo, dá aquele like, compartilha, comenta, se inscreve e ativa o sininho aí também. O nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo, lá a gente dá bastante dicas sobre o Espírito Santo e por onde a gente vai. E é isso aí, gente. Antes de tudo, roda a vinheta. Inicialmente, era uma fazenda pertencente à Maria da Glória Cardim de Barros. Após o falecimento dela, os herdeiros não conseguiram manter as terras por conta de dívidas e o Estado tomou. Porém, o nome do bairro foi dado em homenagem à dona da antiga fazenda. O bairro aqui é bem conhecido por ser o Polo da Moda. A história se inicia em 1975. Com um imigrante vindo de Minas Gerais, junto com alguns familiares, deram início à implantação das pioneiras empresas de confecção na Glória. Hoje, o Polo da Moda Glória abriga mais de 1.200 empresas, sendo que, desse total, 800 lojas são do segmento de confecção, principalmente para a produção de malhas, que comercializam mais de 1 milhão de peças mês, gerando emprego e renda direta para 5 mil pessoas e, indiretamente, para 1.200 pessoas em todo o Estado. E não é só de moda e confecção que vive o bairro da Glória. Também, aqui está instalado a fábrica da Chocolates Garoto. Já fizemos um vídeo falando sobre a loja que tem dentro da fábrica Garoto. Se você ainda não viu, entra nesse card que está aqui em cima e confere lá. Lá você encontra todo tipo de comércio. Diversos bancos, grandes lojas de eletrodomésticos, lojas de móveis, clínicas médicas e odontológicas, supermercados, igrejas, enfim, um bairro bem completo para quem procura comodidade com um preço bem mais em conta que os outros bairros, que já falei em vídeos anteriores. Aqui o bairro é bem movimentado mesmo. Dá uma olhada nessa avenida aqui. Essa daqui é a Carlos Vindenberg. Ela corta o bairro da Glória todo. Aí ela vira a Champanhar, a avenida Champanhar, que sai lá na Praia da Costa. Até teve perguntas no Instagram que fizeram o tempo que demoraria para a praia, né? Para chegar até a costa. E leva em torno aí de carro. É bem rápido, coisa de 5 minutos. Agora a pé, uma caminhada de uns 15 a 20 minutos aí. Aqui estamos dentro de um mini shopping que tem aqui bem no centro da Glória mesmo. E tem um pouco de tudo. Lojas de roupas, né? Que eu acho que é o que mais tem. Mas também tem a parte de cosméticos, bijuterias, calçados, enfim. É um lugarzinho pequeno. Tem local para comer também. E tem ar-condicionado, bem agradável. E tem ar-condicionado, bem agradável. Então vamos falar agora sobre valores de locação. Eu não sou corretor de imóveis. Fiz todas as pesquisas pela internet. Mas garanto que são valores reais. Na localização, é muito difícil de encontrar apartamentos ou casas para locação. Devido à procura por ser um bairro bem mais em conta. E com uma ótima infraestrutura. Na Glória, você encontra kitnets para alugar no valor de 400 a 600 reais. Lembrando que é uma kitnet. Já apartamentos, encontrei com 2 a 3 dormitórios. De 50 a 90 metros quadrados. Mais ou menos. Nos valores de 900 a 1.200 reais. E com domínio de 100 a 250 reais. Também tem outros bairros bem próximos à Glória. Que você pode encontrar mais variedades de aluguel. Com a mesma faixa de preço. Como Santo Inês, Ilha dos Aires, Ataíde, Cristóvão Colombo, Dom João Batista. São bairros encostados com a Glória. Bom, agora pessoal. Eu vou dar uma volta então por esses bairros que eu falei. Não vou parar para não perder muito tempo. Não é esse o intuito. É mais falar sobre a Glória. Sobre o bairro da Glória. Mas eu vou mostrar para vocês. Mais ou menos como é cada bairro que eu citei. Talvez eu não vá fazer todos. Não dá tempo. Mas pelo menos alguns aí eu vou fazer. Então, vamos lá. Vocês viram um pouco do bairro Olaria. E agora eu estou indo para o Ilha do Aires. E agora eu vou fazer. Agora vamos falar de escolas. Pesquisei e encontrei alguns locais com uma boa referência. A primeira é o Centro Educacional Conexão. Uma escola com biblioteca, quadra poliesportiva, laboratório bem completa. E agora vamos falar da Escola Luterana. É um ensino de metodologia evangélica. Uma escola também com boa referência. Lembrando que fiz minhas pesquisas na internet. Então, as avaliações foram todas tiradas de lá. A Escola Luterana, ela não fica exatamente na Glória. Mas ela fica num bairro bem próximo que se chama Ibis. E eu também vou mostrar um pouquinho aqui para vocês entenderem. E aqui também tem um terminal de ônibus. E vocês estão vendo aí na imagem. Música Agora aqui nós estamos entrando no bairro Santa Inês. Também é bem coladinho aqui com a Glória. Você pode ver que os bairros são bem próximos aqui um do outro. A Glória está um pouco mais para trás. Mais para lá, no caso. Mais para lá. Ali é aquela região. Saindo daqui você já vai encontrar a Lindenberg. E ali já é o bairro da Glória. E aqui é Santa Inês. Música E aqui é a Lindenberg. No caso estamos entrando na Lindenberg de novo. E eu vou mostrar para vocês agora a ida até a costa. Então eu vou mostrar na íntegra. Vou dar uma acelerada no vídeo. Vamos acompanhando aí. Música 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 Música